Muito bom dia amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Continuando aqui a visita técnica no dia de campo no município de Arauá, no estado de Sergipe, no povoado Sucupira, onde nós estamos observando aqui a produção de cacau. E aqui nós temos dois tipos de produção. Um, sombreado e consorciado para pegar o sombreamento da bananeira. E do outro lado, o sombreamento com o mamão. Esses dois processos contribuem bastante para o bom desenvolvimento da cultura, considerando que o cacau precisa de um certo sombreamento para poder equacionar a sua situação vegetativa, fenológica e reprodutiva e também produtiva. Estamos mostrando aqui nesse dia de campo maravilhoso, duas situações de como a gente produzir cacau de forma grandiosa, utilizando esses dois tipos de sistemas. Queremos agradecer a todos vocês que participam do nosso canal, que acompanham o programa Estação Rural, todas as terças e todas as quintas-feiras. E que acompanham o nosso canal todos os dias, que compartilham lá as informações com outros produtores, que chamam mais um para fazer parte dessa grande família e mostrando para vocês as novidades que nós encontramos para que você melhore aí o seu condicionamento produtivo. Então está aqui, sistema de produção de cacau utilizando o sombreamento do mamão e o outro sistema é com a banana. Aqui na nossa região, centro-sul do estado de Sergipe, que está se transformando em um ambiente produtor de cacau, a gente tem essas duas situações que vocês podem utilizar e ter uma boa produção. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, até lá!